Vamos falar do censo do IBGE porque tem uma nova turma começando a trabalhar hoje nas ruas de Londrina e o apelo que o IBGE tem feito é que as pessoas recebam bem os profissionais. A gente fica com receio, né Guilherme? Porque hoje em dia tem golpe para tudo, então de repente chega um cara na sua casa fazendo pergunta a pessoa pode pensar que é um golpista, mas nesse caso a gente séria, a gente honesta que faz parte de uma pesquisa que é essencial para o nosso país. Muito essencial, Parra. O censo, inclusive, deveria ter sido realizado lá em 2020, mas por conta da pandemia de coronavírus, os trabalhos foram adiados e começaram a ser realizados em todo o Brasil no início do mês de agosto. No primeiro momento, cerca de 350 recenseadores foram às ruas dar início a esse trabalho tão importante e nesta semana, nos próximos dias, mais 130 profissionais vão estar nas ruas reforçando esse trabalho que é tão importante. Eu tenho aqui ao meu lado o Fábio Fujimoto, que é diretor do IBGE aqui em Londrina, acompanha esse trabalho do censo aqui na cidade. Fábio, o Parra estava comentando, né? O recenseador, ele precisa ser bem recebido, precisa colaborar, a população precisa colaborar com esse profissional porque esse questionário que está sendo feito, ele vai editar os rumos do país nos próximos anos. Boa tarde. Oi, boa tarde. Então, exatamente, a população tem que se conscientizar que essas informações, elas são muito importantes para o planejamento público e privado. Então, repasses do governo federal para os municípios ou mesmo planejamento, ferramentas de planejamento, todos estão baseados nos dados do censo demográfico. Então, por isso que a população, no caso, tem que colaborar, ajudar a gente a fazer esse levantamento para realmente poder atualizar as informações, principalmente nessa época de crise econômica, no caso. Então, a gente levantar realmente como que está a nossa situação socioeconômica para poder planejar melhor os passos futuros. O trabalho de recenseamento teve início, como eu disse, então, no início do mês de agosto. Até o momento, de acordo com o Fábio, cerca de 18% dos 200 mil domicílios aqui de Londrina foram visitados pelos profissionais e o prazo inicial, Fábio, era concluir o trabalho até o final de outubro. Ele se mantém? Isso, a gente já tendo, no caso, essa previsão das contratações aqui para os municípios, principalmente em grandes centros urbanos, tem essa característica de uma rotação muito alta de trabalho. Então, a gente já prevendo essa característica, a gente já fez essas contratações, já iniciamos o trabalho e vamos fazer a complementação agora para que a gente consiga, até o final de outubro, concluir esse trabalho do levantamento do censo. Gustavo, eu volto contigo, eu acredito que você tem uma pergunta, né? Tenho sim, Guilherme. Para a gente poder informar as pessoas que estão em casa em como receber esse agente, como é que eles vão estar trajados, qual vai ser a identificação que ele vai ter para evitar que alguém, de repente, queira passar um golpe, tentar tomar dinheiro das pessoas, porque, infelizmente, tem oportunista para tudo. Muito interessante você falar nisso, Parra, porque esse traje que o Fábio está é justamente o traje do recenseador. É um colete do IBGE, tem aqui a logo da entidade, o telefone, 0800 721 8181. A gente tem também aqui a devida identificação com a foto do Fábio, a função, número da matrícula, o boné também é muito importante. Vou pedir para o... isso, obrigado, Fábio. Censo 2020, boné azul com a aba amarela. E para finalizar, vou pedir para você tirar o crachá, Fábio, que está atrás ali, que eu acho que é o instrumento maior de identificação. Mesma situação, a foto, o nome completo, o número da matrícula. E existe também, Fábio, um canal no site do IBGE, nas redes do Instituto, para que o morador entre e ele confira se aquela pessoa é ela mesmo. Exatamente. Então, é só observando, esse é o crachá funcional. No caso, o recenseador vai estar utilizando esse crachá maior com a identificação. Então, essas são as características. Caso a pessoa tenha dúvida com relação à identificação do recenseador, ele pode estar ou tirando o QR Code, que está no próprio crachá. Com o celular ali, aproxima a câmera, já vai conseguir fazer a conferência. Exatamente. Então, ele vai estar direcionando ao site, que é o respondendo.ibge.gov.br, E aí, com o número da matrícula e o nome, ele já verifica, no caso, a identidade desse recenseador, para verificar se é do IBGE mesmo ou não. Ou através do 0800 721 8181, que com as mesmas informações, ele consegue verificar a identidade dessa pessoa que está visitando a casa dela, para verificar se é do IBGE mesmo ou não. Parra, acredito que o IBGE, ele se cercou desses mecanismos, justamente para que o morador, ele tenha condições de fazer essa conferência, porque, Fábio, infelizmente, a gente tem muitos golpes na praça, e acredito eu, pessoas mal intencionadas, se aproveitando desse trabalho tão importante, justamente para tentar tirar algum tipo de vantagem. Então, a gente fez questão de deixar tudo bem explicado, é preciso ter esse traje, ter a identificação, o QR Code. E, infelizmente, Fábio, a gente viu em algumas outras localidades do Brasil, os recenseadores sendo recebidos até com violência, sendo ameaçados. Aqui em Londrina, nessas semanas desse início de trabalho, isso chegou a acontecer? Em Londrina, felizmente, a gente não teve casos muito graves com relação a agressões físicas. Alguns casos de recusas a gente sempre tem, mas a gente sempre procura conscientizar, no caso, a população da importância dessas informações. Então, muito importante destacar que as informações são sigilosas. Então, a Lei Federal 5.534, de 68, garante o sigilo das informações. Então, o IBGE, quando divulga as informações do censo demográfico, um nível, vamos dizer, mais aproximado seria por bairros, vamos dizer assim, regiões, mas dentro do município. Nunca é divulgado por rua, por quadras, por faces, justamente para preservar a identidade, no caso dos informantes. Então, isso precisa ficar bem claro, que a pessoa está informando aquilo, mas ela não é divulgada, no caso, individualmente, e sim, no caso, um grupo, uma região, por regiões. Fábio Fujimoto, representante do IBGE aqui em Londrina, divulgando aí esse reforço nas equipes de recenseadores e repassando essa orientação tão importante para a população. Se o recenseador, ele está trajado, está devidamente identificado, é muito importante que o morador, ele responda a esse questionário, porque o censo é um instrumento muito eficaz, que vai definir os rumos do Brasil para os próximos anos, e justamente por conta disso, o trabalho está sendo realizado. A previsão é de que tudo seja concluído aqui na cidade até o final de outubro. Parra, volto contigo. Valeu, Guilherme. Obrigado, Guilherme. Obrigado ao Fábio também, e sucesso aí para os recenseadores do IBGE. Só queria dizer uma coisa aqui. Pode fechar isso? Obrigado, Diegão. Só para dizer o seguinte, o censo do IBGE não tem nada a ver com o governo A ou o governo B. Não é porque está sendo feito pela gestão atual que tem a ver com esse governo. O censo do IBGE, ele traz números importantes para políticas públicas no país, independentemente do governo que esteja no poder. Então, responda. Não tem nada a ver com pesquisa eleitoral, isso não, tá? Responda de forma clara, de forma precisa. Ofereça uma água, um café, uma bolachinha, um doce para o recenseador, tá? Trate bem essas pessoas, que são pessoas que vão trazer números importantes para o desenvolvimento do nosso país.